Olá pessoal, estou de novo aqui na serra, agora botei aqui um ranguinho para comer aqui e descer a cidade fazer esse ranguinho aqui comer e pegar a reta para a cidade né, estou aqui na minha casinha aqui minha casa é ambulante, um dia estou em um campo, outro dia estou em outro e assim é a vida da gente né, a vida do viajante né hoje eu estou perto de casa, estou só vindo visitar aqui, vim trabalhar e dar uma visitadinha aqui, mas amanhã eu vou estar longe agora eu botei um som aqui ó já tinha o fogão né, agora eu botei o som isso é a minha casa né, eu brinco que é a casa, porque a gente que anda pelo mundo estou fredo né, mas é uma benção, é uma benção a gente andar pelo mundo a gente andar pelo mundo é uma benção ruim é a pessoa parada né, parada que é triste, mas aqui ó, vou passar aqui minha boquinha, já já como pego minha reta né, pego minha reta a cidade pega minha reta, pego minha reta, pego minha reta, pego minha reta, pego minha reta na casa, na cidade né não tem aquele cotidiano todo, de um pessoal, se vê só num canto né, a gente tem que ver, um dia está em uma localidade, outro dia está em outra É assim a luta né Tô aqui no meio de um mato Aqui é a Serra do Pedro Chovendo Chovendo é aqui debaixo do meu barraco Embaixo do meu barraco Fazendo minha papa Só de boa Mais tarde tô em casa Chegar mais tarde em casa Tomo uma fuga Amanhã faço outra luta Vou pra outras bandas Mas agradecer a Deus né Agradecer a Deus porque A gente tem saúde Pra correr o mundo Tá feliz né Não é quando a gente Fica só parado em casa É triste Aqui é meio de mato Aqui é um ponto turístico Mas não tem Aqui é um ponto turístico Da cidade Mas é meio abandonado A gente A gente veio aqui pra perto Na localidade Vem pra aqui Começaram ali um negócio Mas não fizeram Esperar aqui Ver se dá uma esquentada Comer uma papinha E me embora Agora ali já dava um cantinho Cantinho de apoio Pra turista né Que eu tava falando No outro vídeo Eita Deus Chuva chegando Chuvinha até forte Mas um pouco de medo Porque o Guardaçoa é fraco né Mas ela tá Tão forte não Graças a Deus Pegou um carro Voltou pra casa Diz que me viu Dando uma hora Pra mulherada Eu tava nada Eu tava nada Confesso que no começo Eu fiquei atucanado Lembrei Agora saí pela serrinha Serrinha Da serrinha Fiz o giro Pra cá E agora Vem se eu chego Na Lagoa do Ouro É giro É giro Que não é brincadeira Pra gente andar No meio do mundo A gente vai fazendo Um giro E se pegando Com Deus né É isso aí pessoal Já já minha papinha Tá pronta aqui Com o mês E se embora Vocês sigam com Deus E até o próximo vídeo Amigo Cicinho Viajante